Caralho, os cosplay aqui. Caminhão da Ferdigão. Ah, que vontade de comer 32 sanduíches de frio. 32? É que eu tô com muita fome. Caralho. O que? Com fuzina pra ele? Assim, toma essa ponte de gelo. Ah, eu tô de fone assim, mas assim, brilhante, né? Eu me safei agora. Podia ter me fudido com o celular na mão, tá ligado? Talvez você que tá com o celular vendo o vídeo se fudeu por tabela. Os caras, sabe o que eles fizeram aqui agora? Um multi-kill maravilhoso. Eles queriam zoar a galera. Aí chegou o otário aqui, reagiu. Se lá quantas mil pessoas vão ver o gemidão em 2022. Final de 2022, vocês tão caindo no gemidão, cara. Pra você que tá de fone, parabéns. Você se precaveu corretamente, né? O vídeo meu não é o tipo de vídeo que tu assiste, isso aí, forra.